Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso vlog sobre saúde. Meu nome é Fernando Bertetti, o repórter da saúde. Nosso tema de hoje, ômega 3. Você já ouviu falar de ômega 3? Para que serve? Então hoje a nossa consultora farmacêutica bioquímica, doutora Daniela Casella, vai falar pra gente a importância do ômega 3. Qual que é a importância do ômega 3? Bom, Fernando, a gente tem algumas questões que já são bem conhecidas popularmente sobre o ômega, a respeito de aumento de colesterol ruim, melhora do colesterol bom e ele também auxilia em vários processos inflamatórios e principalmente em questões cerebrais. Então, pelo que eu entendi, ele ajuda no processo anti-inflamatório, no controle do colesterol, triglicerídeos também? Triglicerídeos também, uma coisa acaba ligando a outra, né? E as pessoas devem tomar o ômega 3 de que maneira e qual que é a dose? Bom, vamos falar de dose, então. A suplementação com ômega 3, ela serve como auxiliar em várias doenças já existentes. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda a suplementação de pelo menos 1 grama de ômega 3 para doenças coronarianas. E outro exemplo é a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela preconiza o uso de ômega não só para quem tem problemas cardíacos. A indicação de grávidas, já nos primeiros meses de gestação, está suplementando entre 1 a 3 gramas de ômega ao dia. A doutora Daniela falou aqui a respeito, então, da recomendação de uso, suplementação de ômega 3 em grávidas. Tem uma informação, não sei se você já sabe disso, mas na Alemanha, quando as mulheres fazem o casamento no cartório, no registro civil, ela recebe uma recomendação para tomar de uso já imediato ômega 3, ou seja, antes mesmo de ficar grávida. Qual a importância da suplementação do ômega 3 para a gestante, então, no caso? Aí entra uma questão da importância da precaução. Você precaver uma doença, por exemplo, não é você começar a fazer algum procedimento na hora que ela aparece. É antes mesmo de acontecer, você já está se prevenindo. E essa é a indicação. Se você tem a intenção de engravidar, você pode estar tomando essa suplementação e ter um bom desenvolvimento fetal antes mesmo dele acontecer. O ômega 3, o ser humano consegue produzir ou a gente tem que suplementar ele? Ele está na lista dos ácidos graxos essenciais, né? E que não é produzido pelo nosso corpo. Por isso, dá importância de estar suplementando. A gente consegue ele tanto nas plantas como nos animais. A diferença é que a extração animal, ela é mais rica em ômega e também melhor absorvida. Qual a importância do ômega 3, né? Tanto para a gestante aí no caso, que você já falou a questão da prevenção, mas principalmente para o sistema nervoso, para o cérebro? Bom, o cérebro, a maior parte dele é gordura. Então, a maior parte do que a gente ingerir de ômega vai sim melhorar o funcionamento cerebral. Então, questões de memória e de circulação cerebral é imprescindível essa suplementação. Vamos falar um pouquinho sobre a extração do ômega 3. Nós temos o ômega 3 de origem vegetal e da parte animal dos peixes. Mas, particularmente nos peixes, tem um peixe que é selecionado, vamos dizer assim, o salmão, que você vê, inclusive, nos potes, né? Que está à disposição do mercado. E tem o ômega 3 extraído de peixes. Então, ômega 3 de salmão e ômega 3 de peixes. O que a gente pode diferenciar? É, fala-se muito em salmão justamente pela alta concentração de ômega dele. Tem também o atum, que é um peixe muito rico em ômega, mas se a gente for colocar em porcentagem, o salmão, ele está no ranking, né? Qual que é essa diferença? O salmão, por ele viver em águas mais frias, ele depende de concentrações mais altas desse ômega para a própria circulação dele não congelar. Então, o mecanismo de defesa do salmão. Se eu pegar esse mesmo salmão e criar ele em cativeiro, aqui na minha cidade eu posso ter um criador de salmão. Mas ele não vai gerar essa concentração de ômega como os salmões criados em ambientes mais gelados. Essa é a grande diferença. Quero agradecer aqui a presença da doutora Daniela Casella mais uma vez. Nós aprendemos um pouquinho mais sobre ômega 3. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho